Pois é, gente, como a gente falou aqui sobre o álcool, temos um dado triste. Nos últimos 10 anos, o consumo cresceu mais de 40% aqui no Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Em feriados prolongados, muita gente abusa da bebida. E a falta de controle pode trazer consequências fatais. A propaganda é de um efeito de euforia para aproveitar a festa. Aquilo que ninguém diz acontece depois. Na consequência da perda dos sentidos, da falta de concentração, no instante em que a saúde fica abalada. Pelo tempo de experiência no hospital, Neuza comprova. Em época de folia, o número de pessoas que procuram atendimento por consumo de álcool aumenta bastante. As pessoas vêm alteradas ou vêm sem apresentar resposta psicomotor. Começa a comprometer o processo de decisão, começa a comprometer o funcionamento hepático, digestivo. Os danos não são só no organismo, mas também emocionais. Por 20 anos, Paulo analisou esses problemas que podem gerar dependência. Depressão. Algumas pessoas vêm a ter problemas cognitivos de aprendizagem. Entrar na dependência é muito fácil. Por isso nós dizemos que o álcool é uma doença progressiva que leva à morte. Difícil também é falar sobre o consumo de álcool sem associar ao trânsito. Embriagueza, que diante do volante, é uma das principais causas de morte nas estradas do país. E por mais que haja fiscalização, esse é um problema de consciência. No último feriado prolongado, os acidentes nas rodovias federais deixaram ao menos 67 mortos e mais de mil feridos. O relatório da Polícia Rodoviária Federal apontou ainda 565 ocorrências para motoristas que dirigiam depois de ingerir bebida alcoólica. Porque o problema do álcool não é aquele que bebe todo dia. Aquele que bebe uma vez só, mas bebe uma quantidade grande, o bindi. É um monte de casos do acidente. Outra característica no Brasil é a bebida se tornar cada vez mais popular entre os jovens. Quando você tem uma família onde você tem um ambiente favorável para aquela criança, uma vez feito a experiência com álcool, com droga, ela tem um suporte familiar para poder superar essa questão, a coisa flui muito melhor. O que a gente tem visto hoje em dia, nas delegacias, nos plantões que a gente tira, é que está faltando esse suporte dentro de casa para que o jovem saia. Para mudar esse hábito é que muitos fazem sua parte. As palestras da polícia nas escolas têm o propósito de formar uma geração capaz de levar a vida com mais responsabilidade. Não somente se preocupar em não consumir, mas se preocupar com o seu ao redor.